Um protesto de trabalhadores rurais que pedem aumento de salário acabou de forma violenta na província do Cabo Ocidental. O confronto ocorreu em The Dorns. No total, 16 localidades estão sendo atingidas pela paralisação. Os grevistas bloqueiam estradas. Seremos pacíficos se a polícia ficar no lugar dela. Trabalhamos em fazendas há anos. Não podemos permanecer ganhando a mesma quantia sempre. Autoridades da África do Sul observam com preocupação a paralisação, que recorda em certos aspectos as greves ilegais dos mineiros ocorridas em agosto e setembro passado e que terminaram com 60 mortos em confrontos com a polícia. A greve dos operários agrícolas começou em novembro de 2012. Até esta semana, pelo menos 12 pessoas morreram nos protestos.